Fala galera, beleza? Sou o Depôs e hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de Castlevania Symphony of the Night. Então, a gente fez o primeiro vídeo ali com o Richter, comecinho do jogo mesmo, contando como começa tudo. E agora a gente vai dar continuidade com a Holocard, que é o jogo de verdade. Bora lá? Vamos lá. Opa! 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 Você vai fazer algo de novo. E você vai fazer algo sem dinheiro? A gente vai tomar uma vez, não. Nem, não. Não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa bene! Entra tudo aqui, se vai agir pela primeira vez Cara, eu ainda tomei Vamos save de novo? Caramba! Olá! What if u can't believe this sign? O que u can't believe it? 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 How does it mean? Trovão 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 Tenta pegar o mais sumo de coração para o Ciglo. Tenta pegar o Ciglo. Tenta pegar o Ciglo. Tenta pegar o Ciglo. Um pouquinho mais só, vai. Só vou botar 50. Pronto. 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 1, 2, 1. Vá! Vá! Abertura Bom galera, é isso A primeira parte do jogo Que é na verdade a segunda E a gente fica por aqui A gente vai dar continuidade nos próximos vídeos A gente já enfrentou o primeiro boss A gente começou o jogo, enfrentou o primeiro chefe E agora a gente vai dar continuidade na parte 3 Daqui da série do Castlevania Symphony of the Night Então é isso, se você curtiu já deixa seu like aqui embaixo Se você é novo por aqui, se inscreve no canal E ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos Então é isso galera, valeu, falou e até o próximo vídeo